Como pode o jogo ser gratuito, irmão? Como pode o jogo ser tão bom? Como pode o jogo ser tão sensacional? Como pode o jogo ser tão legal? Como pode o jogo ser fenomenal? Como pode o jogo ser radical? Eu jogo o banguinha Eu me sinto especial O jogo destrói meu cerebrozinha Os danos não tem como voltar não São danos irreversíveis, irmão É, eu bato o banga Eu me sinto especial, eu bato o banga Eu me sinto fenomenal, eu bato o banga Eu entro cheio de alegria E saio com depressão Oh yeah Pra essa que eu vou esse lixão Ui, quase matei É que tu é um bosta, né, mano? Tu é um merda, tu tá indo na sua casa Feito um merda, com salário de merda Feito um merda, usando boneco merda Uma trai merda, trai de merda Se tivesse um mínimo de hombridade nesse seu cu Você acha que você ia abrir o jogo, seu filho de uma puta Pra usar o Cecilion Quem usa o Cecilion É um filho de uma puta, rapaz Pô, mano, dá uma porra de joguinho Pra ficar usando o Cecilion Bodeco escroto de merda desse Tem gameplay, tem skin Tem porra nenhuma, véi 200 bonecos nessa desgraça de jogo Pra você abrir a porcaria do seu jogo Pra jogar o Cecilion E porra que eu tô ganhando no meio Então, seu filho de uma puta Você tem 90 dias pra ser bom com boneco, mano? Você quer usar lixo de Cecilion, véi? O demônio Ah, velho, o time não segura nem a base, mano Ah, velho, o time não segura nem a base de